Vamos continuar a falar de estupidez? Ah, vamos, vamos, vamos. Como que é? Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Eu tô agitadão hoje, meninos. Percebemos. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que a ala ideológica do governo federal prepara um decreto para impedir a participação da empresa chinesa Huawei no leilão do 5G. O texto seria um instrumento a ser usado pelo presidente Bolsonaro caso ele decida banir a gigante chinesa dessa disputa. Na prática, a medida adiaria o leilão que está previsto para junho do ano que vem. Assessores jurídicos da Huawei consideram que um banimento seria inconstitucional. Para eles, a decisão fere o princípio da livre iniciativa. Se Bolsonaro tomar mesmo essa decisão, a companhia chinesa vai acionar o STF e as telebrasileiras concordam e também consideram ir à corte nessas condições as empresas de telecomunicações. Olha, eu já disse isso aqui. Augusto, vê se dá tempo, nem que seja no fim do bloco, se dá enquanto estou comentando, ótimo. Eu botei uma ilustração hoje no meu blog para esta questão. Tem uma ilustração ali que daqui a pouco vocês vão ver, nem que seja no fim do bloco. Olha aqui. De novo. Aí vai falar assim, ah, mas que compulsão de falar mal do governo. Eu sei que tem jeito que deve pensar isso. Eu sei. Querem que eu fale o quê? A Huawei está, hoje está presente na economia brasileira, em componentes, aparelhos, em tudo. Em tudo. Fazer um decreto proibindo a empresa, por quê? Evidentemente, a empresa ou outros irão ao Supremo. E acha que perdem. Aliás, será um ato de covardia, porque se acontecer isso, o Bolsonaro só o fará porque sabe que o Supremo é... Eita, aí. É isso que eu acho. Pra quem não está acompanhando, são três asnos. É a imagem pra isso. Com todo respeito aos asnos, que são bichos bons. São bichos de Deus. Coisa de papai do céu Quem está querendo proíbe Awey é coisa De gente endemoniada É coisa do capeta Do capiroto Falando metaforicamente Senão daqui a pouco sai a extrema direita Reinaldo disse Esses idiotas Que vem um carpete verde e come pensando que é grama Nosso mercado consumidor Não tem o que brigar com ninguém Deixa a briga pros Estados Unidos Nós temos É de fazer a linha pessoa desejada Briguem por mim Entendeu? Briguem por mim Que é o que eu fazia quando era solteiro com as mulheres Briguem por mim Entendeu, Bárbara Furui? Não tem que ficar Dizendo Não Esse não Esse sim Isso é coisa cretina Ilegal Burra E claro Estão cavando um problema com a China grave Porque se Vocês se imaginam A seguinte situação O Bolsonaro baixa o decreto A coisa cai no Supremo O Supremo fala Não me desrespeito É problema do Executivo E aí? E aí? E aí se o Bolsonaro passa a ser vítima da sua concepção de mundo de verdade Só que não será só ele Será o Brasil Rádio Rádio Obrigado.